Essa copa você já ganhou na Marinho Móveis, você comprando acima de 1980? Já ganhou a copa, a copa garantida. Um exemplo de preço, esse pacote com os dois ambientes com opção de cor de madeira ou tecido, 10 de 198. Esse outro pacote com dois ambientes completos, também 10 de 198 e mais esse, com opção de cor de tecido e madeira, os dois ambientes também, por 10 de 198. Marinho Móveis é fábrica loucura e a copa tá garantida. Isso aí, 0800-888-8888. Muito bem.